Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallier e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Se você é novo no canal, caiu de paraquedas ou o assunto te interessou, bem-vindo meu irmão Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade, espero que aqui você encontre as respostas que você está buscando aqui na internet, não quero, nem pretendo, nem sou, nem serei o dono da verdade absoluta Eu sou o dono da minha verdade, que me satisfaz e que pode ser mutável Se eu encontrar fundamento, eu quero sempre aprender Afinal é isso que nós somos, aprendizes, a vida inteira Para você que já faz parte da família Devaneios, já curte, já comenta, já compartilha esse vídeo Eu já expliquei, é importante clicar no gostei do vídeo, por favor, dá essa força para mim Aí a gente leva a informação, enfim Bom, vamos falar, deixa eu ligar o ar-condicionado Deixa eu diminuir também o volume que de repente vocês estão ouvindo aqui Então é, aí vem que o cara que vai falar de Amassi está ouvindo rock pesado, é bem complicado Muito bem, vamos falar do que hoje? Acabei de falar, Amassi E esse assunto, te gera dúvida? Para você é fácil, é tranquilo? Para que serve o Amassi? Como faz o Amassi? Qual é a ritualística que envolve o Amassi? Vamos bater um papo? Olha só, vamos lá Amassi O que é o Amassi? Vamos olhar primeiro friamente para o que é o Amassi O Amassi é um preparado de ervas maceradas com água E já falaremos que água Que é utilizado num ritual específico Para colocar na cabeça dos filhos daquela casa Ou de quem se sentir à vontade para receber esse Amassi Então o Amassi, a definição dele é São ervas maceradas misturadas com água E algum elemento ritualístico que pode acontecer Bebida, enfim Para que que serve? Ele é colocado na coroa do médium No chakra coronário do médium E ele tem a função Equilibradora Reestruturadora A função Do realinhamento Do equilíbrio energético E áurico Daquela pessoa Renato, você falou grego comigo agora Cara, vamos Vamos tentar elucidar isso De uma forma mais lúdica Imagina da seguinte forma Você O ano inteiro você está trabalhando Você está incorporando suas entidades Ou você frequenta Você não trabalha Não é um trabalhador da casa Mas você frequenta aquela casa sempre E se sente bem E toma seus passes E se consulta Enfim Você está ótimo Você está ótima Perfeito Legal E para o médium é a mesma coisa Porém É importante Uma, duas vezes ao ano Que exista Um reencaixo Um reenquilíbrio Um reencontro Dos teus chakras Uma harmonização Fluídica Para que a sua energia Ela não fique Volúvel Ela não fique Estou querendo falar difícil hoje Para que a sua energia Não fique dispersa Perdida Enfim Para que a tua energia Flua harmonicamente Dentro do teu corpo Que você Emane coisas boas Que você receba Coisas boas E para isso É feito um ritual Chamado Amassi Tem outros rituais Que o Amassi também serve A gente vai falar deles rapidinho Daqui a pouco Tá? Mas a função Do Amassi É essa É te dar Esse reequilíbrio energético É te trazer de volta Para o teu eixo Tá? Então Amassi é É um ritual único Existe só É padronizado Toda casa faz igual Não E hipótese nenhuma Tá? É muito comum Que cada casa Tenha o seu próprio ritual De Amassi Raro É ter casa Que não faça Amassi Tá? Então O normal é Cada casa Tem o seu ritual De Amassi E cada Amassi Com a sua particularidade Por quê? Por conta Do mistério Daquela casa Da entidade Chefe Daquela casa Então Por exemplo Na casa Que você frequenta Pode ser que Quem defina O Amassi Ou se vai ter Ou se não vai Enfim Não importa Mas quem defina Seja o caboclo E um caboclo de Oxóssi Suponhamos Então Tem uma chance maior Não estou dizendo Que vá ser assim Mas tem uma chance maior De ele utilizar Ervas de Oxóssi Ali para fazer o Amassi Para que aquilo Pulse as vibrações Vibre Na Na energia de Oxóssi É mais comum isso Tá? Assim como Se de repente A tua casa For uma casa Comandada por um preto velho No ritual do Amassi Vá muitas ervas De preto velho Entendeu? Porque Você é uma forma De você se conectar Com a energia A vibração Daquela casa Também Ok? Existe Amassi Do que você imaginar Tá? Amassi Com Uma erva Com três ervas Com cinco ervas Com sete ervas Com vinte e uma ervas Existe Amassi Para cada orixá Existe Amassi Para todos os orixás Num Amassi só Tá? No Amassi O mais normal É que as ervas Sejam maceradas Enquanto elas são maceradas Pelos médiuns Preparados da casa Os prontos Para aquilo Isso ocorra Em um ritual Então Com os cantos Daquele Daquele orixá Daquela força Que está sendo invocada Naquele momento Tá? Então dentro de tudo Quando você vai lá E recebe Amassi Você não sabe O trabalhão Que deu para fazer Antes Tá? E Existem Algumas casas Existem Algumas vertentes De umbanda Que enxergam Cada Como ponto alto De um estudo De um orixá Você recebeu Amassi Daquele orixá Então Você aprendeu Você se aprofundou Você mergulhou Num conhecimento Sobre Xangô Ao final disso Você recebe Um amassi De Xangô Ah Você Aprendeu Estudou Vivenciou Incorporou O orixá Oxumaré Incorporou Uma entidade De Oxumaré Ao final desse processo Você recebe Um amassi De Oxumaré E assim por diante Com todos os orixás Tá? Todos os orixás Trabalhados Naquela casa Tá? Não é essa A forma litúrgica Que nós fazemos Que eu Renato Faço Tá? Mas existe O amassi Ele não é feito Da noite pro dia Tem todo Um preparo Depois do preparo Ele fica Normalmente No Congá Iluminado Ele fica ali Recebendo Todo o axé Toda a vibração Toda a força Daquela egrégora Daquela casa Dos orixás Que estão ali Assentados Tá? Tudo isso pra quê? Pra que aquilo Esteja fortalecido E que quando você receba Aquilo na sua coroa Você possa realmente sentir A mudança No teu caminhar Tá? Que você se sinta Mais leve Mais preparado Uma outra coisa Fundamental do amassi É a pessoa Que deposita o amassi Na sua cabeça Tá? É fundamental Que você confie Plenamente Na pessoa Que tá colocando O amassi em você Tá? Você não pode chegar Num terreiro Que você nunca foi antes Não conhece o dirigente Você caiu de paraquedas Naquele terreiro E ia de amassi E você vai lá Todo tigrão Queria receber o amassi Não faça isso Não porque o dirigente É ruim É porque você não conhece E se você Não se afinizar com a casa? E se você Não quiser estar Então assim Não é que Não é que tem um problema Não é isso Mas é Uma coisa sua com você De repente Você não se sentiu confortável Entendeu? Aí você pensa Putz Não devia Caramba Olha que coisa Enfim Conheça a casa Onde você tá fazendo Amassi Conheça o dirigente Conheça a história Da casa Ah, a casa acabou De abrir Legal Vamos ver então A história do dirigente Ele não caiu De paraquedas na Umbanda Ele tem uma história Ele tem Algumas coisas aconteceram Pra ele estar lá Naquele momento Tá? Então E se você Médio de Umbanda Um dia For chamado Pra ajudar A preparar o Amassi Vá com todo O seu amor Vá com toda A sua fé Tá? Pra ir preparar o Amassi Normalmente O médium faz preceito O médium faz banho Tá? Realmente É como se estivesse Indo pra uma sessão Ele está de branco Vestido Naquele momento Tudo Pra preparar o Amassi Pros filhos daquela casa Existem alguns tipos De Amassi natural Renato O que é Amassi natural? Ora Toma uma chuva É um Amassi de Xangô Vai na Cachoeira É um Amassi de Oxum Ah, entrei no mar É um Amassi de Imanjá Entendeu? Então Ali na hora Você pode A hora que tiver aquela água Caindo em você Na sua cabeça Pede a benção Pede o Oshá Pede a força Daquele Oshá Com certeza Você vai receber Tá? Aquilo vai vibrar em você Você vai sentir aquilo Quando você se entrega Pro sagrado O sagrado se entrega Pra você É muito simples Essa Essa equação Tá? Olha Existem situações Amassi Que não cabe a gente falar aqui Tá? Que aí são fundamentos E mistérios De cada casa Alguma particularidade Ah, quais são as ervas Utilizadas? Não sei Depende de cada casa Tá? Tem casas Que a entidade passa Quais são as ervas Que ela quer Tem casa que não Que vai num preparadão Diferente Com mais ervas Enfim Não sei Então não tem Não é ciência exata Pode Pode ter uma variação Grande Das ervas Que são Utilizadas Para fazer O amassi Tá? Mas enfim Normalmente também Existe Os médios De banco Eles tem um pano Consagrado Para aquilo Só É um pano Que só é utilizado No amassi É um pano Que é utilizado Somente para receber Aquele amassi Para Para tua cabeça Ficar em volta Depois Para ficar bem Concentrado Aquela energia Em você E aí eu recomendo Que se acontecer Com você isso Que você durma Com aquele pano Na cabeça Naquela noite Para que fique bem No jeito mesmo Para você Aquele Aquele amassi E é isso Amassi Em pouquíssimas palavras E não mergulhando Nem um pouquinho A fundo No que que é O ritual Deixando bem Por cima Só para matar a curiosidade É isso Espero que de alguma forma Tenha sido útil Para você Esse vídeo Eu estou para gravar Ah, eu devo começar A fazer live Toda quarta-feira mesmo Enfim Mas isso Eu vou falar no Face Não vou falar aqui Bom, é isso Gratidão Obrigado Você está aqui Comigo até agora Gratidão Meu Saravá Meu Axé E um grande Um grande Um grande Um grande abraço